Fala galera, beleza? Bom dia, de manhãzinha aqui saindo, aqui com vocês Leoniso Estopa para mais um ride aqui, mais um dia na estrada real, com o Brother Filipec, que já vai na frente ali Vamos pegar sentido aqui, Bahia Pendi, só achar a entrada aqui agora para a estrada real A gente estava bem no finalzinho de Caxambu ali, uma pousadinha bem na saída E para o acesso aqui a essa outra entrada, a gente teria que voltar para o centro, para atravessar a rodovia e pegar a entrada Então a gente já está na rodovia aqui do lado, vamos voltar pela rodovia mesmo e pegar O dia já começou daquele jeito, polícia de olho E olha, fazendo barbeiragem aqui cara Passei devagar, tolei cara, não dá para passar devagar, tem que passar no gás Que merda Já começou começando Aqui está o Marco Estão judiando dele, do lado do lixo cara E o caminho aqui por baixo, olha, olha o piquete ali Está tendo passagem? Vem Olha, já botei a luva e aqui está frio E terra solta cara Mais um dia pelo caminho do ouro Ele bem é que está sofrendo né Mais um dia nessa big trip crazy da estrada real A XR está aguentando o tranco cara, muito foda Uma poeira fofa Imagina isso quando chove, que beleza que fica Rapaz A traseira da moto rabiando Imagina naquele chuvão Passando aqui de moto É um camping aí galera Nossa senhora E aí, parece que já estamos aqui passando por Baependi Sindicato de Servidores, isso mesmo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Baependi Então foi um trecho bem pequenininho, rapidinho chegamos aqui De Caxambu até Baependi Muitas casas ali no trecho, algumas empresas Então foi bem, bem rapidinho Então agora a gente já pega a BR Eu lembro que da outra vez eu vim por aqui Passei naquela pontezinha Bom, agora tem um trecho que tem a vala Que no... A moça trabalhando cedo O senhorzinho lendo o livro Então agora tem um trecho que tem a vala Que na planilha está orientando a desviar Passar só com 4 por 4 Então saímos de Baependi O primeiro acesso Desviamos dele Pegamos um pedacinho da estrada alternativa E voltamos para a estrada real Já estamos passando pelos Marcos Então é um trecho bem pequenininho Anda um quilômetro no asfalto E 500 metros na terra E já volta para o encontro dos Marcos É realmente que a estrada lá está sem acesso mesmo Aqui a gente vai seguir sentido Cruzília Cruzília também dá acesso à cidade de São Tomé das Letras É uma cidade muito massa Para quem quer fazer turismo Consegue chegar aqui pela estrada real Estrada de chão Ou tem acesso ali pela Fernão Dias 381 Tudo asfaltado É uma terra muito massa lá E daqui vamos para Cruzília Não vamos a São Tomé Vamos para Carrancas Olha o marco ali Vamos para Carrancas Pegar algumas cachoeiras Vamos lá ver como está o acesso das cachoeiras Está o acesso liberado Se não está Vamos lá Vamos ver como está o acesso da cidade de São Tomé das Letras Vamos ver como está o acesso da cidade de São Tomé das Letras Vamos ver como está o acesso da cidade de São Tomé das Letras Muitas subidas aqui, cara Mas No geral Estrada boa Bem melhor que a de ontem Puxa Aquela subida do Embaú Foi tensa Ah, o marco ali eu passamos e nem vimos É ele ali Ele está Bem escondido no meio Vamos que vamos Vamos ficar ligado Estou na parte alta aqui bem bacana Olha o marco aqui Várias entradinhas para fazenda Então os marcos ajudam bastante Olha, muitas fazendas aqui Estradinha aqui já dá para andar mais A média é de 60 Mas é muito buraco Muita pedra solta Então Você passa a dianteira em cima de uma pedra solta E cara, é foda Já era Então tem que ficar ligado Dá para esticar um pouquinho Mas não dá para abusar A galera joga até água Para não levantar tanto poeira Tipo uma comunidade É foda, cara Movimento o dia inteiro O carro passando Direto a gente está topando com o carro Aqui já tem mais movimento Então é poeira o dia inteiro O carro passando Minha moto morreu do nada Cortou a elétrica Chave, ó Não dá nada, cara Vamos ver o cabo de bateria Dito e feito Caramba Bora apertar O Felipeque voltou aí, apertei o cabo Acabou que nem filmei aqui Tá uma filmagem lá no canal dele Só vê lá O Marco aí É Trepidação demais, cara O cabo Bambéia Não tem jeito Aí ele já me deu uma dica Aqui também Para envolver a A bateria A bateria Uma câmera de ar Na borracha Boa Vamos fazer depois Isso Antes da transa amazônica Quem sabe Olha Olha Tchau 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 Tchau